Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 aqui? Espera aqui. Então segura aí. O que que vocês fizeram aí hoje, pai, na mansão? A gente fez o piso de borracha, que vai ser usado na academia aqui da Casa Maromba. É um piso ecológico, feito de pneu reutilizável. Feito de pneu reutilizado. Pera aí, eu vou fazer uma trollagem ali e você já explica essa situação, fechou? Enquanto isso, eu vou comer minha manguinha e você já explica ali. Pera aí. O que é isso aí, pai? Arroz carreteiro, pai. E quem fez, tchau? Ali, olha. Ele fala até no idioma, japonês. É isso mesmo? É. Ele não tava na praia, não? Tava vendo ele na praia lá, pai. Tá bem, pai? Tranquilo. Você conhece ele de onde? De um show que teve do Trilha Sonora do Gueto. Aí eu tinha uns cavalo e ele gostou da ideia. Você tinha uns cavalo? É. Então você tem a moeda, então. Porque, mano, quem tem cavalo tem a moeda, tem não? Tem, mas isso daí não tem moeda não. Tá tentando arrumar a moeda. Tá lutando no YouTube também. Ah, então tá no lugar certo. E você, pai? Tá trição ou qual foi? Nada, tá suave. Tá suave? Blusão, pá. Comprou, né? Isso aí foi lá no Brás, não? Você já tinha? Já tinha. Nesse até eu peguei hoje. Isso mesmo, velho. Comprou? Foi ali, ó. Ele veio ali, o mano me dá uns kits, eu falei, vamos ali já, cara, vai. A mãe falou, tá pro seu filho. E aí, pai? Caralho, foi o comente, ó. Guarda pra nós aí, isso aí. Tem guarda, gente. Tem guarda, gente. Foi o Matheus ou o Lucas guardou? Matheus. Matheus. Falei pro Matheus guardar pra você, filho. Fala na geladeira. E você, pai? Ó a brisa. Tá andando os trampos, hein, tio? Foi. Você parece que é parente do JC, velho. Põe lá de lado, lá, pra ver, pai. Fica de lado, né? Fica de lado, lá, tio. Fala lá, tio? Parece? Parece não, velho. Me molhar, tio. Fala que eu sou igualzinho o neguinho, me defenho. Não, mas vem aqui. Para aqui, pai. Viado. Sem maldade, Prox. Se você tá na... Se você... Se você tá no rolê à noite, vem os dois de frente, o que você faz, pai? Pronto, o canela é pra quem te quer. Canela, pai. Ele ia caixar, baixa. Corre, filho. Mas e aí, pai, os trampos estão andando? Tá andando. E o celular está indo? Tá. Estão mesmo? Estão andando pra caralho, celular. O que falta na sua vida, pai? Só umas oportunidades mais baixas. Tocou nois, mas aí você tá no lugar certo, né, pai? Menor da VO aí, JC, bronx, tudo comendo. Vamos comer aí, pai. Vamos, sério. Vamos comer, cara. Vamos comer, cara. Olha o Giga ali, o pessoal tá gravando. E aí, Giga? Tá bem, pai? E aí, pai? De boa? Bom? Vamos aí, né? Olha o Rael aí, tá bem, pai? Bom, pai? De certo. Isso aí, do exército? Qual foi? Nike, né, pai? 200 dólares essa porra, tá ligado. Bom, pai? E aí, pai? E aí, pai? Tá bem? Bom? Você viu o pisosão lá? Viu. Mas chegou a ver a segunda parte? Lá agora. Vamos lá ver? Vamos lá. Vamos lá, pai? Vamos lá. O que vocês estão gravando hoje aí? Pra gravar um vídeo pra Grof, né, mano? Do projeto aí, 50 dias. Ah, porra. Tô correndo. Tô correndo. E aí, pai? Você viu quem me desafiou? Capela, mano. Eu vi. E aí? Vamos meter mais... Não, não vou meter marcha, não. Tô fugindo de projeto. Fugindo de BO. Fugindo de BO. Tá sentindo? Nossa. Mas cê viu aqui a evolução? Já tá no gesso, já. Aguiar rápido as coisas aqui, né? Cê viu, pai? Da noite ficou... Nossa, mano. Cagaram aqui no bagulho. Aí, rapaziada. Já tá. Já já vai vir o... Já já vai vir o granito. Mas a parte melhor, ó, mano. Nem gravei pra vocês aqui, ó. Pega a visão. Olha o chão. Colocou a primeira parte, né? Olha o chãozinho preto, pai. Agora vai vir outro... Outro aparato. Sabe que isso aqui é de... Pneu de carro? Eu achei que era... Os blocos já prontos, é nada. O cara joga... Tá pronto já, mano. Já vou meter marcha nos... Nos aparelhos aí. Fazer um trampo. E vamos pra cima. Já os videosão tudo aqui, ó. Amortecer a queda da... Vai mais um em cima ainda. Vai mais um em cima ainda. Vamos ver o que dá aí. Vou deixar o endereço da empresa, galera. WhatsApp, Instagram. Se você quiser fazer um trabalho desse... Ainda é reutilizável aí. Vamos meter marcha. Tá ficando tiozão, hein? Caralho, irmão. Ai, que homem chato. Não tá aqui no pariu, mano. Filho da puta. Mas os caras falaram que é tudo fit aí, mano. Qual que é a perada? 2-0, pote 2. Caralho, olha quem tá aqui, mano. Batatinha, mano. Obrigado, irmão. Valeu, irmãozão. Obrigado por ter vindo, mano. Rei da massagem. Não, que Deus. Não tem que pensar na minha mãe também, não. Não, não sei. Na hora, mano. Faltou os goró, né? Isso aqui foi o Batata. Foi umas freadas, viu? Ganhou o Batata. Esse é o mais solto? Porra, esse aniversário aqui foi só surpresa. Lolo, mano. A culpa foi que o John foi buscar o bolo. Depois passou no meio do caminho o bolo pra mim. Foi uma omissão. O Batata vai me segurando. Porra, ele não me entregou a bela. Porra, o ponto de interrogação é de chocolate? É. Ainda bem, se você pudesse ter uma orgulha aí... E os caras do piso, fez o piso de musculação e tá sem dieta, é isso mesmo? Exatamente. A gente tá em off, pô. Entendi, entendi. Olha os caras, rapaz. Um pouco sujo, off. Caralho. Caralho. Cadê? Acendeu aí? Tadinho. Caralho. Cadê o Fox, pai? Tá indo lá, lá. Olha lá, olha lá. O que você quer, o isqueiro? Tá ruim ali de isqueiro, hein? Aqui, ó. Se liga só, bolo. Não sei o que eu tô pra mim. Caralho. Faltou. Falou um, hein? Falou, Ryo? Descartou, pra comprar outro. Agora você tá em casa, né? Acabou. E vou dar essa cena aí. Tá vendo? Se demorou de pegar, cantaram parabéns pra você, com a coisa, você dormiu no bolo, tio. Ela comeu tudo, faz essa cena aí. Aí vai ficar grosso, hein, tio? Tá tomando o ar de academia já, né? Vai colocar vidro aqui? É. Tá um frio aqui. Tá, não tá? O vidro vai ser filmado aqui também? Não, cara, acho que uma cortina, talvez aí. Não sei, filmado, é um vidro fumê. Tem garantia, rapaz? Vocês vão garantir aí? Sim, uma garantia é de um ano, até a gente bem fazer o reparo, né, mas a duração do piso é de 10 anos. Eu conseguiria escrever alguma coisa aqui? Sim, conseguiria fazer desenho, sim. Mas você faria isso, não? Sim, a gente faz. Legal. Eu não queria treinante. Isso aqui é grude, pai? O que que é? É água. É água. Não mistura. A resina reage com água. Ah. Já vai passando a água pra dar já ir secando. E amanhã já tá pronto? Tipo, seco? Pronto? 24 horas depois já vai tá pronto pra uva. Foi o engenheiro que fez essa curva aí? Foi. Pediu pra fazer, ele tinha uma alha pra copa. Perdeu muito a academia aí, mas sei lá. Então, melhor fazer isso que ele quiser dar pra alguém agir mais. Deixa ele aí, deixa ele aí qualquer coisa. Então é isso, galera. Esse é um sistema diferente, sistema novo, né? Ao menos vai fazer, ó, colocar esses cantinhos aqui. E os cantinhos aqui, pai? Vai completar? Não vai? Aí vai a porta de bicho, né? Aham. Estou calculando mais ou menos até a porta aí. Pô, legal, hein? Tá tomando ar de academia mesmo, hein? E as tapioca, a Natália, curtiu? Muito boa, viu? Amei. Deus abençoe. Sua mãe fez? Aham. Tá tudo delicioso. Eu achei, eu amei. Vou te dar um café ali. Você sabe fazer café? Claro que eu sei. Aqui é cozinheira nata. Sua mãe curte café? Nossa. O que é aquilo ali? Passaram em cima do limão, foi? É, deu tempo de meu pai que não viu e caiu. E o frango ali, ó. Tem um frango ali, velho. Então, ali é quando ele está acionando o carro, aí quando passa ele na parede, aí bate ali e faz um barulinho. Nossa, que engenhosidade. Vou te trazer um café, Natália. Fica aí na porta. Café da Natália. Quem forneceu a gente aí o café, né? Café da Terrinha. Dei pra minha tia. A gente trouxe aqui pra casa também. Café da Terrinha. E eu vou dar pra Natália. Será que ela vai ficar feliz? Ficar um cafezinho? Rola pra ela fazer um cafezinho pra nós, né? Mais tarde. Natália! Faz o café pra nós, Natália. Mais tarde. Eu vou fazer um cafezinho aqui com o bolo. E sabe fazer, Natália? Lógico. Lógico. Olha, Deus abençoe. Como passa pelo portão, não precisa abrir nem o portão, né? Olha lá, não precisa nem o portão. Cuidado. O povo fala que eu não lavo no portão. É, o povo fala. A Natália tem medo. Medo do que? Pode ser mesmo. E o vizinho, vai ficar famoso? O Guilherme, você acha? Não, vai ficar famoso ali. E ele é espontâneo, né? Estou divertido. É, ele tem jeito dele igual você, pô. Ah, mas eu acho que ele é mais. Ele sabe falar. Eu não sei falar. Você sabe, pô. Tamo junto, Natália. Pois faz café pra nós aí, amém. Valeu, tchau. Falou, tchau. Então a Natália é prima do... Do Theo, né mano? Nosso vizinho aí. E ela é bem espontânea também. Então acordei. Acordei cedo hoje, velho. Meu Deus, eu me cedo, eu me bem. Começou o dia já na produção. Bora, Fels. Três horas da manhã. O bichinho em capela tá como? Tá visualizando nós aqui. Porque nós estamos fazendo cardio. Cardiozão focado, as meninas aí. Até o vesgo, pô. Olha lá. Tá, adoe. A saia, calça da vó dela. A vó dela. A vó dela lá na frente. Rebom os um aos outros, calça da vó. Olha lá. É. Tem gente que nem faz o clima. Ah, mimizenta. Já deu umas quatro minutos já, né? Quatro horas da manhã, eu acho. Quatro horas da manhã. Tô finalizando o vídeo pra vocês aí, ó. Quatro e vinte. Corrida total hoje. Não errei na dieta, mano. Ah, moleque. Primeiro dia. Que eu faço uma dieta limpa, comendo limpo. Acabei de fazer cardio. E tamo bugando, mano. Tamo bugando o sistema humano. Então vamos pra cima. Já deixo aquele likezão. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.